Zacarias, no oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais como vossos pais, os quais clamavam os profetas antigos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos, e agora vós, vós, maus, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, aonde estão eles e os profetas, e os profetas vieram a eles para sempre, viveram eles para sempre. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que te ordenei pelos profetas e meus servos, acaso não alcançaram os vossos pais, e eles se repreenderam, disseram. Assim como o Senhor dos Exércitos fez atenção e nos tratar, segundo nossos caminhos e segundo as nossas obras, e ele nos tratou. Aos vinte e quatro dias do mês undécimo, que é o mês do Sebate, e no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berrequias, filho de Ido, dizendo, Olhei na noite e vi um homem montado no cavalo vermelho, e ele estava parado entre as mutas, 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 que achavam o vale. E atrás dele estava um cavalo vermelho, e baios, baios, e brancos. Então perguntei, meu Deus, quem são estes? Respondeu meu anjo, que falava comigo, eu te mostrarei o que eles são. Respondeu, pois o homem que estava parado entre as mutas, disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, quem está parado entre as mutas? E disseram, nós temos percorrido a terra, e eis que a terra toda está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu, e disse, o Senhor dos exércitos, até quando terás compaixão do Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveram indignados a estes as setenta anos. E respondeu o Senhor ao anjo, e respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, e com as palavras boas para consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me, calma, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Estou grandemente indignado com as nações, em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz, volta-me, 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 volte-me, agora para Jerusalém. Com a misericórdia nela, será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel está estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo assim, o Senhor dos exércitos, a minha cidade, ainda se transbordarão dos bens. E o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Levantei meus olhos, e olhei, eis quatro chifres. E eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, estes são os chifres que disseparão ajudar Israel e Jerusalém. E o Senhor mostrou-me também quatro ferreiros. Então perguntei, o que estes fazem? E ele me respondeu, estes são os chifres que dispensaram Jerusalém. De maneira que ninguém levantou a cabeça, mas estes vieram para amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de espalhar. E o Senhor, eis quatro chifres da terra de Judá, a fim de ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala este mansebo, dizendo, Jerusalém será habitada por aldeias sem muro, por causa da multidão, e nela dos homens e dos animais. Pois, pois eu, diz o Senhor, eu serei um muro de fogo em redor, e eu no meio dela, e lhe serei glória a fugir da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei aos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah, escapai, Sião, pois que habitais com a filha da Babilônia, pois assim, diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, ele me viou nas nações que vos desponjarão, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho, porque eis, aí levantarei a minha mão contra eles, e eles virão ser presa daqueles que lhe serviram, e assim saberis que vós, o Senhor dos exércitos, me enviou, exultai e alegrate, ó filha de Sião, pois eis que o vento habitarei no meio de ti, diz o Senhor, e naquele dia, muitas nações se ajudarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberais que o Senhor dos exércitos me enviou a ti, então o Senhor possui o Judá, com a sua porção da terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua mão direita, para que lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, porque o Senhor te repreenda, Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda-se. E não é este a tição tirada do fogo. Ora, Josué, vestido com trajes sujos, estavam de pé diante do Senhor. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, Tirarem estes trajes sujos, e Josué disse, Eis que tenho feito com que passasse de ti a tua iniquidade, e te visitarei em trajes festivos. E também disse eu, ponha-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa, e puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-lhe, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor prostou a Josué, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, Também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Oube, pois, Josué, subo sacerdote do Senhor, e os teus companheiros que se assentam diante de ti, Porque são homens potentosos, e eis que farei, eis que farei, vi o meu servo, um renovo, Pois aqui, a pedra que está diante de Josué, e sobre essa pedra única, Pois aqui, a pedra que eu pus diante de Josué, sobre a pedra única, está sete olhos, E eis que eu esculpi a escultura, e diz o Senhor dos Exércitos, E tirei a iniquidade da terra, num só dia. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Cada um de vós convidará o seu vizinho, Debaixo da videira, e debaixo da figueira. Ora, o anjo que falava comigo, voltou, e me despertou com o homem que desperta o seu sono, E me perguntou, quem vês? Respondi, olho que és castas, Todo ouro e todo vaso, e azeite acima, Com sete lâmpadas, que há canudos, que se unem nas lâmpadas, Que estão acima dele, e junto a ele, há duas oliveiras, E uma à direita do vaso de azeite, e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo, que falava comigo, e o Senhor, Que é isso? Respondeu-me o anjo, que falava comigo, E me disse, não sabeis o que é isto? Eu disse, não é o meu Senhor. E ele me respondeu, dizem, Esta é a palavra do Senhor, Zorá Babel, Dizendo, por não, por, não por força, nem por poder, Mas pelo meu Espírito, Diz o Senhor dos Exércitos, Quem és tu, o monte grande de antes de Zorá Babel, Tornar-se-ás uma campina, e ele tratará a pedra angular, Com as aclamações, Graça, graça a ela. E ainda veio a palavra do Senhor, dizendo, A mão a Zorá Babel, ter lançado os alicerces dessa casa, E também as suas mãos, Acabarão, e saberais que o Senhor dos Exércitos, E saberais que o Senhor dos Exércitos, Me enviou a vós, Me enviou a vós, Ora, quem desprezai o dia, Como coisas pequenas, Pois estes sete alegrarão, Vendo o plumor da mão de Zorá Babel, E são estes os que os olhos do Senhor, Que discorrem por toda a terra. E falei mais, e perguntei, As que são estas duas oliveiras, A direita e a esquerda do castiçal, Na segunda vez, falei, Perguntando, O que são aqueles dois ramos de oliveiras, Que estão junto aos dois tubos de ouro, Que vertem a si, A si, azeite dourado. E ele me respondeu, dizendo, Não sabeis o que é isto? E eu disse, Não, meu Senhor. Então ele disse, Estes são os dois ungidos, Assim como o assim, Estes são os dois ungidos, Que assistem junto ao Senhor, E toda a terra. Sacarias 3. Tornei, Tornei a levantar meus olhos, E voltei, E eis que o rolo voante, E perguntou-me, E perguntou-me hoje, O que veis? E eu respondi, Vejo um rolo voante, Que tem vinte cóvados, De comprimento, E dez cóvados, De largo. Então, Então, Disse ele, Esta é a maldição, Que sairá da face, De toda a terra, Porque daqui, Porque daqui, Porque daqui, Conforme a maldição, Será desarrigado, Todo o frutar, E assim, E assim, Como daqui, Será desarrigado, Conforme, A maldição, De todo o juramento, Falsamente, Mandar-te, E diz o Senhor, Dos exércitos, E farei entrar, Na casa do ladrão, E na casa, Que jurá falsamente, Pelo meu nome, E permanecerá, No meio da sua casa, E consumirá, Juntamente, Com a sua madeira, E com as suas pedras, Então, Saiu o anjo, Falar comigo, E disse, Levante agora, Os meus olhos, E veja o que, Isto sai, E eu perguntei, O que é isto? Respondeu-me, Isto é uma efa, De sai, Isto é uma efa, Que sai, De si mais, Esta iniquidade, Em toda a terra, E eis, Quando, Levantada a tampa, De chumbo, E a mulher, Estava sentada, No meio da efa, Prosseguiu o anjo, Esta é uma, Esta é uma impiedade, E ele me lançou, Dentro da efa, E pôs sobre a boca deste, Peso de chumbo, Então, Levantei meus olhos, E olhei, E eis, Que vinham, Avançando duas mulheres, Com vento, Nas suas asas, Pois ainda, Tinham asas, Como a de cegonha, E levantaram a efa, Entre a terra, E o céu, E perguntei, Ao anjo, Que falava comigo, Para onde levaram as efas, Respondeu-me ele, Para que edifiquem a casa, A casa, Destinar, E quando, For preparada a efa, Será colocada ali, Em seu lugar, Muito longo, Seguindo, A cabeça vamos ver, Maratia, Vamos lá.